Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto em linhas tortas Nas portas da percepção Em paredes de banheiro Nas folhas que o outono leva ao chão Em livros de história Seremos a memória dos dias que virão Se é que eles virão Não importa se só tocam O primeiro verso da canção A gente escreve o resto sem muita pressa Com muita precisão Nos interessa o que não foi impresso E continua sendo escrito à mão Escrito à luz de velas Quase na escuridão Longe da multidão Somos um exército Exército de um homem só No difícil Exercício de viver em paz Somos um exército 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 de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Não importa se só tocam O primeiro acorde da canção A gente escreve o resto A gente escreve o resto E o resto é resto É falsificação Sangue falso Bang bang italiano Suíque falso Turista americano Livres dessa história A nossa trajetória Não precisa explicação E não tem explicação Somos um exército O exército O exército de um homem só No difícil O exercício De viver em paz Somos um exército O exército de um homem só Sem bandeira Sem fronteiras Pra defender Pra defender Não interessa O que o bom senso diz Não interessa O que diz o rei Se no jogo Não há juiz Não há jogada Fora da lei Não interessa O que diz o de estado Não interessa O que o estado diz Nós moramos Outra língua Moramos em outro país Somos um exército O exército O exército de um homem só No difícil O exercício De viver em paz Nesse exército O exército O exército de um homem só Todos sabem Que tanto faz Ser culpado Não sei capaz Tanto faz Não sei 好好 Um 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 Amém